Bom, eu vou falar um pouco sobre depressão, mas eu não vou seguir aquele modelo médico tradicional de falar sobre a epidemiologia, quer dizer, como que atinge a população. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que fala de causas e sintomas e quadro clínico e diagnóstico e tratamento e prognóstico. Enfim, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu queria enfocar mais a parte bem dinâmica. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a questão da neuroquímica cerebral na depressão, mas o mais importante que eu acho, na grande parte, na grande maioria das pessoas que sofrem de depressão, é a gente entender as causas psicológicas da depressão. Então, eu queria falar sobre isso. E eu quero começar com o Filipenses 4.8, que é um texto altamente científico, porque, queridos, a Bíblia é um livro científico, ela não é um compêndio de ciência, não é. Ela não usa um linguajar científico, tanto que a pergunta certa não é quando é que a Bíblia vai chegar no que a ciência diz. A pergunta certa é quando é que a ciência vai chegar no que a Bíblia diz. Então, veja esse texto, por exemplo, aqui, em que está sendo falado, Paulo fala ali, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Vocês vão entender, ao longo da palestra, por que eu coloquei esse texto no começo, né? Já adiantando um pouquinho, as pessoas com tendência depressiva, elas têm uma forma de pensar predominantemente negativa, pessimista, derrotista, de desesperança. Então, Deus recomenda a gente trabalhar com o nosso pensamento, né? Deixa eu ver aqui. Bom, um pouquinho de o que acontece. A depressão atinge mais mulheres do que homens, aliás, várias enfermidades. E, em 2030, a perspectiva é que ela se torna a doença número um no mundo, né? Então, se o mundo chegar até lá, não sei se vai chegar, mas o mundo está se deprimindo. E, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global da ansiedade e depressão aumentou 25%. Isso global, muita coisa, né? Que aumentou em função daquela agonia da pandemia. O Brasil tem cerca de 15,5% de pessoas com depressão, o que é um índice alto. Em 2019, quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% de adolescentes no mundo, viviam com algum tipo de transtorno mental, algum tipo. Isso aqui é da Organização Mundial da Saúde, falando sobre essa estatística. Então, é uma coisa séria que está acontecendo. Rapidamente, aqui, apesar de estar no inglês, não tem problema, que você pode ver que a barra mais alta que tem ali, aqui, mostra a idade, qual é a idade mais comum de ter depressão. É de 60 e 64 anos. A barra azul escura é mulher e a barra verde clara é o homem. Então, mais na mulher e mais no homem entre 60 e 64 anos de idade. Aqui, mostra a depressão de acordo com a área, com a região do mundo. Olha que interessante. Apesar de que, do lado esquerdo, você vê aí que, na região da África, tem bastante sofrimento com depressão, mas no centro do gráfico, você vê a região das Américas, né? América do Norte, América Central, América do Sul, tem muito sofrimento com depressão. Aqui já mostra a ansiedade, né? Transtorno da ansiedade, crise de pânico, fobia, etc. É mais alto, mais frequente na região das Américas, né? Inclusive, os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, com muita gente, com muita ansiedade. Apesar que o Brasil está, em primeiro lugar, com 9% dos brasileiros com sofrimento de ansiedade. De novo, a barra azul escura mais mulheres do que homens, né? Isso aqui, em relação à idade, a prevalência, né? A frequência da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, sofrimento ligado a uma ansiedade excessiva. Então, você vê que as 4, 5 faixas mais altas ali, é na juventude, né? Você vai de 35 anos de idade até 55, 54 ali. Também aqui, a doença mental em função da região do mundo, de novo, você vê a região das Américas, bate o recorde em relação a problemas ligados à ansiedade excessiva, que está no meio do seu gráfico aí, no verde claro, né? O verde claro tem a ver com ansiedade, vai lá em cima, né? E a depressão é o azul escuro, o azul marinho aí. Aqui, em relação ao suicídio, em relação à remuneração, ao salário dos países. Então, os países que têm mais baixos salários têm maior índice de suicídios. Bom, um pouquinho sobre a importância de separar a tristeza de depressão. As duas coisas são diferentes. Na depressão, você tem tristeza, mas nem toda tristeza é uma depressão. Porque depressão, queridos, é uma doença emocional, é uma doença do humor, né? Então, a tristeza é um sentimento normal diante de algumas perdas. Você foi demitido do seu trabalho, houve um divórcio, o seu filho está com uma doença complicada ou começou a usar uma droga, enfim, uma pessoa que se amava morreu. Então, é normal você viver o chamado luto psicológico. Já a depressão é um transtorno do humor, é diferente. Na tristeza normal, ela é passageira, né? Depois você recupera sem precisar de remédio, sem precisar de psicólogo ou psiquiatra. Já a depressão, ela é mais duradoura. Na tristeza, você tem um prejuízo da sua função como ser humano mais limitada. Você está triste porque alguém que você amava morreu, mas você consegue trabalhar, você consegue arrumar a sua casa, você consegue fazer as coisas, embora esteja meio jururu, como se no Rio de Janeiro, meio para baixo, mas vai funcionando. Já na depressão, é mais complicado. E quando ela começa a ficar mais grave, a pessoa não consegue realmente trabalhar, não consegue produzir, não consegue sair da cama, é diferente. A pessoa com tristeza, ela reage a alguns estímulos positivos, né? Um amigo fala assim, ah, vamos dar saída, vamos no parque lá, para a gente caminhar um pouquinho. Ah, não estou com muita vontade, mas tá bem, eu vou, vamos lá, que bom que você me chamou. Já na depressão, a pessoa não consegue, não, não quero ir, não, vou ficar na cama, não, não quero falar com ninguém, é diferente. Na tristeza, você tem um fator bem causal, assim, você pode botar o dedo e falar assim, ah, depois que eu fui demitido do emprego, então eu fiquei assim triste, mas na depressão você não necessariamente sabe explicar muito bem por que que entrou naquela situação depressiva e vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Não tem uma lentidão, a pessoa consegue funcionar e trabalhar, etc. Já na depressão, a pessoa fica mais lenta, ela fica mais devagar, né? Bom, melhora com o tempo, como eu falei, não precisa realmente de um tratamento e a depressão, em geral, se não tratar, ela pode piorar. Bom, existe um chamado luto, né, chamado luto patológico, que é um luto doentio, ou seja, uma tristeza que se complica. Então, a pessoa tem dificuldade de aceitar a morte por um período superior a seis meses, se for um caso de luto por morte, né, claro, ela sente uma saudade do falecido que não passa, não alivia, ela tem uma raiva, uma amargura em relação à circunstância da morte dessa pessoa querida para ela, pode ter muita raiva do hospital, raiva do médico, raiva de Deus, uma preocupação excessiva com o falecido, um excessivo escape de qualquer lembrança da pessoa que morreu, não quer pensar. Quando alguém toca no assunto, não, não fala sobre isso, eu fico irritada. Enfim, começa a pensar também que será que não seria bom morrer também. Então, esse é um luto patológico. Então, algumas pessoas podem ter, é, caminhar para esse luto aí. Mas a maioria das pessoas que vivem o luto, é, vive normal. Os cientistas falam que é normal quando você teve uma perda importante na sua vida que te entristeceu, é normal ficar de três meses até um ano, ficar assim, é, com essa tristeza que vai passando naturalmente, como eu disse, se não complicar, né. Bom, como é que você pode dizer que a pessoa tem depressão em termos médicos? Como é que você faz um diagnóstico? Essa pessoa tem depressão. Ela tem que ter um ou desses dois aí que está na cor vinho, né, número um, número dois, uma pessoa que está triste o tempo todo, é, um humor deprimido, é, e diminuição do prazer, do interesse, aquelas coisas que tinha prazer em fazer, é, e tinha interesse em fazer, ela perdeu o interesse, perdeu o prazer. E junto disso vai ter mais três ou quatro ali, pode ser alteração do apetite, pra mais ou pra menos, pode ter insônia ou pode dormir demais, mas uma coisa típica da depressão é a fadiga, a perda da energia, né, é, um sentimento de inutilidade e culpa, uma dificuldade de concentrar e algumas pessoas deprimidas, não todas, começam a ter uma ideia de suicídio, é, nem todas as pessoas deprimidas vão caminhar para o suicídio. Então, tem pessoas que, até, deprimidas que até dizem, ah, se Deus me levar seria tão bom, porque eu não aguento mais sofrer, mas se você perguntar, mas você tem, você está pensando em se matar? Não, eu não quero perder a salvação, não, me matar, não. Então, essas pessoas não têm um risco suicida, mas se você faz a pergunta e a pessoa demora a responder, você faz a pergunta, você está pensando em se matar e a pessoa, é, não olha mais os teus olhos, baixa a cabeça, vem lágrimas ou não vem, e ela diz, estou sim, e aí você tem que fazer a próxima pergunta, o que você está pensando em fazer, né, daqui a pouco a gente pode, eu posso comentar sobre isso, se quiser mais resposta, como você detectar a sua pessoa está com ideia de suicídio ou não. Mas, então, a depressão, basicamente, é isso, a tristeza que não passa por pelo menos duas semanas, a diminuição do interesse e prazer nas coisas que davam prazer, incluindo o sexo na vida conjugal, e mais algumas dessas alterações que eu falei, sono, apetite, fadiga, a pessoa de manhã tem muita dificuldade para levantar da cama, porque ela está com a energia muito baixa. Bom, deixa eu só, então, interromper aqui esse compartilhamento e vou agora comentar umas coisinhas para você. Ah, deixa eu voltar aqui. Vou falar agora sobre, então, a parte teórica, né? Então, o fator mental mais importante para se pensar que alguém deprimido pode ter risco suicida é a desesperança. O que é que é desesperança? A falta de esperança, que isso é típico da pessoa que está desenvolvendo uma depressão importante, ela vai perdendo a esperança na vida, em Deus, nas pessoas, nela mesma. Ou seja, a pessoa que tem risco suicida, ela não vê saída para o seu sofrimento. Então, ela começa a pensar em se matar para matar a dor, porque, na verdade, o suicida não quer morrer. Ele não sabe como continuar vivendo com aquela dor que ele acha que não tem saída. Mas sempre tem uma saída, sempre tem uma saída, né? Nem que seja para você ser, a pessoa ser fortalecida para lidar com aquela perda que realmente não tem jeito, né? Mas sempre tem uma saída. Então, antes de pensar que alguém está com depressão, é importante ver se existem doenças físicas, né? Como problema de tireoide, infecções crônicas, tumores, encefalite, e tratar isso, né? Tratar porque essas doenças podem produzir alguns sintomas depressivos, mas que não é uma depressão de origem psicológica, uma depressão de origem física. Então, é também comum pessoas que terem o que a gente chama de comorbidade. O que é isso? É a pessoa ter uma doença junto com outra. Por exemplo, parece que cerca de 50% das pessoas com diagnóstico de depressão também têm sofrimentos com ansiedade excessiva. Algumas pessoas podem ter ansiedade exagerada, depressão e alcoolismo, por exemplo, né? É meio comum as pessoas acabarem caindo no alcoolismo ou outra dependência química porque é uma forma de tentar anestesiar a sua dor emocional usando uma substância. Bom, o que pode levar uma pessoa a ficar deprimida? Uma pessoa pode começar a se deprimir por causa dela já ser meio retraída socialmente há muitos anos, assim como a depressão contribui para o indivíduo se afastar da vida social. Outras pessoas têm muita pressão no trabalho, entram numa síndrome de esgotamento ou sofrendo abuso moral na empresa, também pode se tornar depressivas. Tem um chefe que é perseguidor, tem um colega que fica sempre puxando o tapete, enfim, isso pode contribuir para a tristeza, para perder a esperança que a pessoa precisa do trabalho, mas está vivendo uma pressão muito grande no trabalho. Quando uma pessoa passou por uma depressão e o estado depressivo produziu perdas importantes na vida dela, porque ela ficou deprimida e perdeu o trabalho, não conseguiu ganhar dinheiro, não conseguiu manter o casamento, enfim, ela pode ter ficado com uma marca negativa na mente dela, no psiquismo dela e quando algum fator gatilho acontece anos depois, ela pode voltar a entrar em depressão. Por exemplo, se uma pessoa ficou deprimida porque sofria abuso moral na empresa e precisou pedir demissão num momento econômico difícil para ela, ela pediu demissão porque não suportava mais o sofrimento no trabalho e ela pode ter recebido tratamento eficaz, pode ter ficado boa, mas algum tempo depois, ao ter a sensação de que pode acontecer de novo algum tipo de abuso contra ela, a depressão pode voltar ou pode querer começar a voltar. Por isso é importante a pessoa ficar atenta ao que a gente chama de fatores gatilho, que podem disparar na mente dela pensamentos e sentimentos dolorosos. Fatores gatilho são aqueles fatores que acontecem hoje na sua vida, mas que mexem em algumas feridas que já estão no passado. Se você teve um pai agressivo, uma mãe autoritária, você casa com alguém que tem esse perfil, isso é um fator gatilho que pode gerar em você algum tipo de sofrimento emocional. Então, a gente tem que entender a pessoa deprimida, ver o histórico familiar dela, teve gente com depressão na família, que a genética, ela influencia, a genética não determina, ou seja, não quer dizer que todo filho de um deprimido, pai ou mãe que foi deprimido, vai ter que ser, vai ter que desenvolver depressão. Não, porque a genética não é uma condenação, a genética é uma propensão. Então, se você teve um pai, mãe, tio, tia, avô e avó com depressão importante, que precisou ser tratada com psiquiatra, então você tem uma probabilidade maior de desenvolver, mas vai precisar de outros fatores na vida para essa depressão aparecer. Então, o histórico familiar, pessoas que têm um estresse crônico, vivem um estresse constante, muita ansiedade, algumas disfunções hormonais, como alteração da tireoide, por exemplo, pessoas que se envolvem em dependência química, muitos acabam entrando em depressão, pessoas que têm, está sendo estudado muito agora no campo das neurociências, que é pessoas que têm muito vício em internet, muito vício em redes sociais, porque são pessoas que ficam muito no mundo mais virtual e se desconectam do mundo real, isso pode contribuir para uma tristeza e uma apatia e um isolamento social que gera depressão. E pessoas também que tiveram muitas perdas, porque muitas vezes as pessoas desenvolvem a depressão porque, quando foi na infância, sofreu abuso físico ou sexual de alguém, depois na adolescência um namorado abusivo, depois de um casamento complicado, depois de um trabalho difícil e aí chega lá na frente, depois de sofrer tantas perdas, morre o pai, morre a mãe, morre o irmão e aí chega lá na frente, tem uma demissão do emprego, sei lá, porque a pandemia ou coisa assim e a pessoa acaba desenvolvendo a depressão. Aí as pessoas pensam assim, poxa, você ficou deprimido, deprimida depois que você perdeu o emprego, né? Não, não foi porque perdeu o emprego, é porque já tinha uma série de perdas. Aquela perda do emprego talvez tenha sido a gota d'água, né? Que a pessoa viveu já tantas outras situações dolorosas, teve uma que então aguentou mais e caiu. Agora é muito importante as pessoas deprimidas a gente tentar entender o seguinte, porque em geral a pessoa deprimida, ela pensa assim, ah, depois que meu marido me abandonou, eu fiquei deprimida ou depois, como eu falei, né? Perdi o emprego, fiquei deprimido. Não, mas a pergunta mais importante não é quem você perdeu, né? Ah, meu marido morreu, ah, minha mulher me abandonou, ah, meu filho começou a usar maconha, ah, meu patrão me demitiu numa hora difícil. Tá, a pergunta importante é o que que você perdeu nessa perda? Então na depressão essa é a pergunta que a pessoa precisa fazer para ela mesma, né? O que que eu perdi nessa perda? Então morreu alguém que você amava? Eu vou voltar a falar daqui a pouco sobre isso, será que você se agarrava demais essa pessoa? Então você perdeu o chão, né? Ah, meu chão foi embora, doutor César, quando meu marido me abandonou ou morreu, quando minha mulher morreu e tal. Então, o que você perdeu na perda é uma coisa que tem que ser pensada, né? Para ver se precisa consertar a maneira de você se vincular às situações da vida, às pessoas. Tem problemas cardíacos também que gera depressão, traumas cranianos, a separação conjugal, né? O divórcio é uma causa muito frequente de depressão. Eu vou voltar aqui agora, compartilhar a tela, só mostrar um pouquinho como é que fica a questão da neuroquímica, né? Eu preciso saber, mas o que acontece no cérebro da pessoa que deprime? Dá uma olhada aqui nessa imagem que eu vou ampliar. Olha só, aqui à esquerda você tem o cérebro de uma pessoa deprimida e à direita o cérebro da pessoa que recuperou da depressão. Então você vê quanto mais colorido, né? Em amarelo, cor de abóborazinho, quanto mais colorido é o cérebro, mais funcionando bem ele está. Então você vê que o cérebro de uma pessoa deprimida está com poucas áreas ali em funcionamento normal. Essa outra imagem mostra a mesma coisa do cérebro da esquerda, muito colorido, né? Com esse verde bem brilhante e tal, as áreas estão funcionando bem no cérebro. Olha o cérebro deprimido, como é que várias áreas funcionam mal. Aqui mostra a mesma coisa, do lado esquerdo um cérebro deprimido, do lado direito, com partes brancas muito mais amplas ali, o cérebro não deprimido. A teoria antiga que se falava e que ainda se fala é que existe um problema de transmissão aí nas células nervosas, né? Nós chamamos de neurotransmissão, ou seja, a célula nervosa se chama neurônio. Então entre um neurônio e o outro, entre uma célula e outra, tem um espaço chamado sinapse. Ali existem as substâncias passos de uma célula para outra, eles chamam de neurotransmissão. O cérebro, o humano, funciona com química e com eletricidade, as duas coisas, né? Tanto que Ellen White fala, essa autora inspirada, fala as correntes elétricas cerebrais, né? Então funciona com química e com eletricidade. Então uma teoria que vem sendo defendida já há vários anos é que na pessoa deprimida, essa transmissão ali de uma substância de uma célula para outra, substância que a gente chama de neurotransmissores, tem algum problema ali, né? Algum problema. Ou a transmissão não é boa, ou a quantidade de neurotransmissores não é suficiente, ou o receptor da próxima célula não está captando bem. Mas mais recentemente se está verificando de que parece que alguns estudos estão mostrando que parece que na realidade a famosa serotonina, né? Ah, doutor C, estou com baixo de serotonina, será que é isso que eu estou deprimido, deprimida? Bom, essa era a ideia antiga, né? Mas tem um novo estudo mostrando que parece que não necessariamente nas pessoas deprimidas existe uma diminuição da serotonina, que é uma substância que anima a pessoa, na célula nervosa. Então é um estudo mais recente, vamos ver o que vai dar isso, porque os medicamentos para depressão, eles são usados para concentrar, né? Tanto chama ISRS, né? Que é a floxetina, paroxetina, sertralina, excitalopran e outros, né? Que servem para IRSS, é inibidor seletivo, recaptação de serotonina. Ou seja, quando você toma um depressivo, o mecanismo que ele tem no cérebro é de aumentar a concentração de serotonina, esses que são ISRS, tem outros que são duplos, né? De atuação dupla, mas é de tentar aumentar a serotonina ali na célula nervosa, na sinapse, porque a teoria é que tem pouca serotonina. Mas com esses novos estudos, vamos ver como é que vai acontecer, né? Porque realmente parece que alguns pacientes deprimidos não teriam, não tem uma diminuição da serotonina e por isso, então, essa questão de usar esse medicamento depressivo está aí sendo agora checado e verificado e, de certa forma, questionado. Um pouquinho sobre depressão nas crianças, queridos. Olha, nós temos que pensar o seguinte, criança tem angústia, criança tem tristeza, criança tem sofrimento emocional, sim. Essa ideia de que criança não sente nada, não está sempre brincando na boa, né? Não é bem assim. Então, é só, na depressão na criança, depende de uma criação rígida, crítica, muita crítica dos pais em relação às crianças, rejeição, abandono, rótulos, né? O bullying, maus tratos, a separação dos pais, pais deprimidos, são várias causas que contribuem para a depressão na criança e a criança manifesta a depressão. Você não vê uma criança de quatro, cinco aninhos e fala assim, mamãe, estou com uma angústia, mamãe, estou com uma tristeza, a criança não sabe bem o que é isso, né? Ela até pode falar o que é tristeza, mas a angústia não sabe bem o que é. Então, os sintomas de depressão na criança se manifestam por um baixo rendimento na escola, ela começa a ficar desinteressada de brincar com seus amiguinhos, ela tem uma desmotivação, às vezes fica muito irritada, se sente incapaz. E também a criança ou adolescente que está com depressão, geralmente reclama de não ter o que fazer, ter uma insônia ou mais sono do que o normal, emagrece ou engorda demais, não presta atenção nas aulas, fica meio voando na aula ali, reclama mais de cansaço. Eu vi criança reclamar de cansaço, criança tem uma energia tão fantástica, né? Começa a reclamar que está sem energia, está cansada. Alguns jovens pensam que, falam que teria vontade de morrer. Algumas crianças ficam mais quietas do que o normal delas, ou menos ativas do que o normal, né? Ou a irritação, como eu falei. Às vezes reclamam de dor de barriga, dor na cabeça, dor nas pernas. Claro, tem que levar no pediatra, mas muitas vezes isso pode ser uma queixa da criança, da tristeza que ela está sentindo, né? E também começa a se achar culpada de muitas coisas ruins que acontecem. Deixa eu voltar aqui no texto. Então é importante entender isso, né? de que as crianças também têm sofrimentos emocionais e que elas manifestam pelo comportamento, mais do que pela palavra. Então, um dos fatores psicológicos que favorecem o sujeito da depressão é a tendência de cultivar pensamentos de queixa, pessimismo, derrota, de desprezo pessoal e de desesperança. As pessoas deprimidas, em geral, elas têm muito esse tipo de pensamento, né? A vida não está boa, não dá certo, Deus me abandonou, ninguém me ama, eu sou peso para os outros, por que Deus não me leva, não faz sentido a vida? Ela fica ruminando isso muito tempo. E aí vem aquela pergunta que nenhum cientista conseguiu responder, né? Ainda, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, será que a neuroquímica cerebral fica alterada e a pessoa fica triste ou angustiada? Ou será que situações da vida causam angústia e tristeza e isso mexe com a neuroquímica cerebral? Parece que as duas coisas estão muito juntas ali, né? Então, algumas pessoas, elas pegam muito pesado com elas mesmas, se culpam demais por fracasso que aconteceram na vida e se atacam a si mesmas quando percebem algumas falhas ou erros do seu comportamento. Então, nesses casos, esses indivíduos precisam cultivar, para resolver isso, precisa começar a cultivar autocompaixão, não é peninha de si mesmo, é se perceber como ser humano que tem falhas, sim, parar de se autodepreciar e aprender a perdoar a si mesmas em vez de ficarem o tempo todo se culpabilizando. O pessoal do Novo Tempo, da minha equipe lá do trabalho, eles me passam perguntas das pessoas que mandam as perguntas para responder no programa e uma pessoa mandou até uma carta para o Novo Tempo, a jornalista me entregou a carta, eu fui ler uma senhora, é claro que não vou identificar ninguém por questão de ética, está a 80 e poucos anos de idade e foi batizada há uns 50 anos na Igreja Adventista e há 50 e poucos anos ela vive com uma culpa por ter abortado, quando era jovem, antes de ser Adventista e tal, cristã. E ela, então, falou que sofre esse tempo todo e acha que Deus não perdoou, e eu, então, respondi a essa questão dela e falei com ela, olha, Deus já perdoou, Deus já perdoou, a questão é a senhora perdoar a si mesma e aceitar o perdão de Deus. Então, tem pessoas que são muito pesadas, jogam contra muito a si mesma, jogam contra a sua vida, Deus já perdoou, mas a pessoa não acredita que Deus perdoou e aí fica num sofrimento desnecessário. Um fator que produz depressão é a pessoa que é muito sociável, mas que coloca uma ênfase muito grande do seu valor pessoal no que acontece nos seus relacionamentos. Então, quando surge problemas, como, por exemplo, perda financeira, divórcio, essa pessoa pode entrar em depressão justamente porque havia colocado a base de valor dela com pessoa fora dela mesma, numa outra pessoa ou numa aquisição externa. Nesses casos, o indivíduo pode ser ajudado a não entrar em depressão ou corrigir a depressão corrigindo essa postura na vida de centrar o seu autorrespeito e o seu valor pessoal não em objetos, não em aquisições, não em relacionamentos e relações externas. Então, também a gente sabe que experiências traumáticas na vida, especialmente na infância, Ellen White, bem claro em relação a isso, aumenta bastante essa experiência traumática lá do passado, aumenta o risco de surgir depressão mais adiante na vida. Isso inclui a criança ter sido vítima de abusos verbais, uma mãe nervosa, um pai nervoso que via gritando com essa criança, ter sofrido doenças que exigiam, algumas crianças precisavam ser hospitalizadas algumas vezes, o divórcio dos pais, a morte de um dos pais, especialmente a morte daquele pai ou daquela mãe com quem a criança tinha mais apego, tudo isso acontecendo até o terceiro ano de vida, isso acontecendo gera uma base para uma depressão mais na frente. E alguns estudos mostram que filhos de mães deprimidas possuem o maior risco de ter depressão na vida adulta. Então, é muito comum que eu me disse no consultório uma pessoa falar que passou a ter depressão desde que, por exemplo, descobriu que o filho estava usando drogas. Mas a verdade é que esse fato pode ter sido um dos problemas que a pessoa já vinha experimentando ao longo dos anos. Então, esse fator de o filho passou a usar droga e com isso eu fiquei deprimida, como algumas dizem, pode ser o fator desencadeador, pode ser a gota d'água que faltava porque já havia outras perdas na vida. Existem diferentes tipos de depressão. Tem depressão clínica, a depressão chamada maior, é a depressão que se trata nos consultórios. Tem a distimia, que é uma pessoa, é um tipo de depressão crônica, a pessoa que é mais leve, é aquela pessoa que está sempre predominantemente triste. Tem o transtorno afetivo bipolar, a doença bipolar, que tem, além dos episódios eufóricos, tem os estados, os períodos depressivos. Tem aquela depressão em alguns países, depressão sazonal, que acontece mais em países que tem um inverno muito longo, sem luz solar por muito tempo. E tem a depressão pós-parto, que acontece, a depressão antes, durante a gestação e o pós-parto, que acontece ali quando o bebê nasce. Tem também algumas pessoas que têm uma depressão grave, a gente chama depressão psicótica, que aí a pessoa vai ter delírio, vai ter alucinação, ela vai sair da realidade. Então, a prevenção do tratamento, a prevenção da depressão, ela ajuda muito prevenir, para você evitar entrar em depressão, ter um bom apoio social, você ter amigos, ter uma boa relação com seus familiares, ter parentes que te ajudam, você ter um estilo de vida saudável, que pratica atividades físicas regulares, como caminhadas ao ar livre, uma alimentação saudável, eliminação de substâncias tóxicas para o cérebro, como cafeína, álcool, a ingestão de bastante água pura, a exposição ao sol, a fé religiosa, e um sentido positivo para a vida. Agora, o que se faz com o tratamento da depressão? Acho que eu tenho ainda uns 15 minutinhos aí. Bom, para o tratamento da depressão, é importante entender que a mudança do estilo de vida precisa ser feita, em vez de só usar medicamentos. Isso, a mudança do estilo de vida, inclui o trabalho pessoal, a pessoa nela mesma, com ela mesma, começar a pensar quais são os pensamentos mais frequentes que ela nutre, lutando contra aqueles pensamentos que são trágicos, que são pessimistas, que são de desesperança, e cultivando uma mentalidade de gratidão, de esperança e de significado nobre para a vida. Algumas pessoas perguntam por que o antidepressivo funciona melhor para o deprimido, qual que funciona melhor? Alguns perguntam isso. Na verdade, meus amigos, não tem um remédio para a depressão que funcione melhor para todos. Os mesmos medicamentos, seja antidepressivo ou não, os mesmos medicamentos produzem resultados diferentes para pessoas diferentes. Muitos deprimidos podem melhorar com qualquer antidepressivo, enquanto que outros não melhoram por longo prazo com nenhum deles, infelizmente. Alguns estudos mostram que os deprimidos que se submeteram a um tratamento psicoterápico, uma terapia cognitivo-comportamental, podem ter menos chances de voltar a ter depressão do que aqueles que só usam medicamentos sem ter aprendido a lidar com as suas emoções, com seus pensamentos, que é o trabalho que se faz na psicoterapia, que é um tratamento psicológico, com psicólogo. Então, um desafio para nós, psiquiatras, ao tratarmos o paciente com depressão, que tem, por exemplo, muita insônia e ansiedade, é quando a gente prescreve um medicamento para ajudar a dormir, como tranquilizante, ele também, por outro lado, pode deixar a pessoa mais lenta. Então, também é importante a gente pensar que se uma pessoa com depressão vai ao profissional e diz que prefere um tratamento psicológico, conversar, aprender a lidar com a sua emoção, aprender a lidar com o seu pensamento, ou seja, a pessoa diz não, eu só quero fazer um tratamento psicoterapico, psicológico, eu não quero medicação. Então, é importante respeitar isso e ver como ela vai evoluir ao ela entrar somente no tratamento psicológico, porque pode ser que aquela pessoa vai conseguir melhorar sem realmente entrar com o uso de medicamentos. Por outro lado, como eu falei, também há pessoas que têm depressão, vão ao psiquiatra e tomam remédio e só ficam tratando baseado no remédio e não trabalham os seus aspectos psicológicos, vai ser difícil sair da depressão, porque o remédio tem um limite, o remédio não muda a maneira como a pessoa pensa, o remédio muda a maneira como a pessoa sente e pode melhorar. Então, é importante pensar isso, que para o tratamento da depressão, abaixo de Deus, da oração, do convívio com os irmãos, na igreja, na sua comunidade religiosa, com toda a instrumentalidade espiritual, a palavra de Deus, abaixo disso, o número um, na minha maneira de ver, é o aprendizado de lidar com as emoções, com os pensamentos, é a psicoterapia. E o número três, no caso, o número um, Deus, o número dois, ajuda psicológica, o número três, aí pode ser que em alguns casos, a medicação, o número quatro, o apoio da família e amigos e tal. Uma coisinha rápida aqui, é diferente a ansiedade e depressão? É diferente. Depressão, mas, claro, tem gente que tem depressão e ansiedade junto. Mas, na depressão, o que acontece é a perda do interesse, prazer, como falei, uma tristeza constante, falta de energia, a pessoa está para baixo, desanimada, quer morrer, ou pede para Deus levar. Já na ansiedade, é diferente, a ansiedade excessiva é uma aflição, uma inquietude, uma falta de paz. Você senta aqui, não está bem, vai ali, não está bem, uma agonia, um aperto no peito, então é diferente. Algumas pessoas podem ter mais facilidade para entrar em depressão, porque, às vezes, elas têm uma visão de si mesma, e do mundo, e do futuro, muito negativa, muito pessimista. E se, desde sempre, você cultiva pensamentos e tem crença negativa sobre a sua pessoa, aí não vale o nada, não presta nada, eu sou um peso para os outros. Sobre a vida, a vida é muito esquisita, muito chata, muito injusta, você também não confia nas pessoas que são confiáveis. Então, se predomina na sua mente a falta de esperança, Deus me abandonou, ninguém me ama, eu sou um zero à esquerda, se a pessoa ficar pensando o tempo todo nisso, ela vai estar mais propensa a ter um estado depressivo do que aquele indivíduo que, mesmo que tenha alguns momentos de tristeza, o que é normal na nossa vida, ela luta para cultivar gratidão, ela luta para pensar num pensamento que gera esperança, ela procura confiar nas pessoas confiáveis. Então, muitas pessoas que se sentem inadequadas, se sentem muito dependentes dos outros, elas são mais fáceis de entrar em depressão. Então, um bom número de pessoas desenvolvem depressão porque, não tendo obtido o amor e a aceitação por parte de pessoas importantes da vida delas, passam a se sentir como sendo cheias de falhas e indignas de receber o amor. Isso pode se tornar um padrão de pensar que mantém o estado depressivo. Algumas pessoas se tornam muito fissuradas em receber atenção e isso pode ser uma armadilha que favorece o estado depressivo porque nem todas as pessoas, mesmo aquelas que te amam, podem dar atenção o tempo todo e não recebendo isso o tempo todo das algumas pessoas, alguns indivíduos acabam se depreciando. Ah, se eu fosse alguém legal, se eu fosse alguém de valor, as pessoas amariam do jeito que eu quero. Ei, peraí, isso é um pensamento torcido. As pessoas vão amar do jeito que elas conseguem amar e você, se você não é amada ou amado por pessoas que você gostaria que fosse amado, isso não quer dizer que você não tem valor com a pessoa, quer dizer que tem alguma dificuldade aí nesse relacionamento, né? Então, é importante aprender a olhar a realidade, a pessoa deprimida precisa aprender com o passar do tempo e com o trabalho psicológico e pessoal, aprender a olhar a realidade e pensar que as pessoas ao redor não são responsáveis pelo que faltou a elas na infância delas e mesmo que as pessoas do presente na sua vida não podem oferecer tudo, o tempo todo, o que elas desejam em termos de carinho, de afeto, de atenção. Então, quando a pessoa começa, deixa eu mostrar uma imagem aqui que é muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que é essa imagem desse carrinho aqui, está vendo? Olha só, olha como funciona a mente, eu tenho dez minutinhos, olha só como é que funciona a mente humana. Antes de botar aqui o que significa essas quatro rodas do carro, eu estou falando de um carro convencional, que as rodas da frente são aquelas rodas que viram para lá e para cá, para a direita ou para a esquerda quando você vira o volante. Isso é um carro convencional. Então, a pergunta é o seguinte, quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho de carro, o destino é chegar no seu trabalho. Quais as rodas mais importantes para levar você para o seu destino? São as rodas da frente ou as rodas de trás? Dá uma pensada, não é? Aí alguém, não, as de trás, não, as da frente, não, as quatro. Não, eu estou perguntando, quais são as rodas que levam você para o seu destino? São as rodas da frente, porque você vira o volante para a direita, a roda da frente vira para a direita. Você vira o volante para a esquerda, a roda da frente vira para a esquerda. Então, as rodas da frente são as mais importantes para o destino da sua vida. Quais são elas? O que elas representam? Os pensamentos ou cognição ou razão. O que você pensa? Nós temos que pensar no que a gente pensa. O que você mais pensa? Naquilo que você mais pensa, você se torna. Se você cultiva pensamento ninguém me ama, a vida é o peso, Deus abandonou, a vida não faz sentido, eu sou um zero à esquerda. Se isso predomina na sua mente, não tem remédio de farmácia que vai corrigir isso, porque o remédio ele vai mexer lá na roda de trás que eu já vou mostrar. Agora, a outra roda da frente é o quê? São as escolhas, tecnicamente eles chamam de volição, o ato da vontade. Então, a gente pensa e a gente decide. Essas são as mais importantes para a saúde mental nossa. Agora, as rodas de trás também são importantes, que são os sentimentos e que são e que é a fisiologia, como o seu corpo funciona. Então, uma pessoa muito nervosa ela pode ter taquicardia, então a fisiologia vai estar com o coração acelerado. Enfim, então, o que é uma pessoa nervosa? Uma pessoa que está, uma pessoa estourada, por exemplo, uma pessoa muito estourada, que não tem nem pavio, nem pavio curto, tem pessoas que não tem pavio curto, não tem pavio. Então, está no trânsito, alguém dá uma fechada muito bobinha, uma besteirinha aconteceu ali, uma fechadinha, não aconteceu nada. Mas aquele cara é muito estourado, então ele sai atrás do indivíduo que estava dirigindo o seu carro e que deu uma pequena fechadinha nele, ele para, fecha o cara, sai com uma arma, dá um tiro no cara por causa da besteira. Aí vai para a delegacia, chega lá, o sangue esfria, a cabeça volta a conseguir pensar. Aí, geralmente, essa pessoa que perdeu o controle, muito nervosa, o que ela diz? Ai, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça para fazer essa besteira que eu fiz? Onde estava a cabeça dela? Estava na roda de trás. Ela se deixou levar pelo sentimento, ou seja, na verdade, o sentimento que é a roda de trás passou para a frente, para a roda da frente, e o pensamento passou para a roda de trás. Então, são pessoas que vivem movidas pela emoção. Elas fazem muita besteira, porque a emoção não é que deve controlar o nosso ser, tanto que a Bíblia diz iraivos e não pequeis, ou seja, tem horas que você tem raiva, está tudo certo, a raiva não é um erro. Agora, em outras palavras, o que Deus está falando através de Paulo ali, iraivos e não pequeis, é tenha a emoção, mas não deixe a emoção ter você. Essa é, inclusive, uma definição de saúde mental muito interessante, que fala exatamente disso, de que a emoção é importante na nossa vida, o medo, por exemplo, é importante, com medo de previne de você fazer besteira. A raiva te protege de você não ser abusada por pessoas. Enfim, a ansiedade pode ajudar você a construir algumas coisas, mas se a emoção toma conta da sua cabeça, então aí você pode entrar numa complicação de comportamento. Então, quando a pessoa fica deprimida, é provável que ela esteja com muito pensamento negativo o tempo todo, pessimista, e as emoções, então, ficam pessimistas também. Porque, olha só, o que a gente pensa produz o que a gente sente, e o que a gente sente produz o que a gente faz. Deixa eu mostrar aqui, então, por isso que a pessoa deprimida, eu já vou encerrando minha fala, a pessoa deprimida precisa, deixa eu compartilhar com você aqui, lidar com seus pensamentos. Olha só, essa é uma mulher, não, esse aqui é um estudo científico que mostra pessoas que tinham distorções de pensamentos deprimidos, então, distorção de pensamentos são muito comuns em pessoas deprimidas. É um estudo feito com 75 voluntários, entre 18 e 65 anos, mostrou isso. O Dr. César, não está compartilhando a figura, nem do carro, nem essa atual, por favor. Ah, então, deixa eu voltar aqui, deixa, acho que eu tenho que compartilhar, né? Deixa eu ver aqui se eu voltar rapidinho. Compartilhar, ah, tá, eu esqueci de botar compartilhar a tela. Obrigado por ter visado, tá? Agora está aí, não está o carro? Agora sim. Agora sim. Tá, então, olha só, é o que eu estava falando, olha só, as duas rodas da frente de um carro são as rodas que dirigem o destino, né? Que são os pensamentos e as escolhas, a decisão que você toma. As rodas de trás são importantes, como eu falei, os sentimentos e a maneira como o seu corpo funciona. o que é uma pessoa nervosa é uma pessoa que a roda da frente é o sentimento e o pensamento vai lá para trás. Pessoas nervosas, explosivas, temperamentais, autoritárias, o que é que elas funcionam normalmente, né? Elas pensam depois que fizeram aquilo que fizeram movida pela emoção. Na depressão, a predominância do pensamento é negativa, como eu falei, e isso faz com que o sentimento também seja depressivo, triste. Por quê? Porque o pensamento é a locomotiva que puxa os vagões que vêm atrás. Então, a saúde mental depende muito do que a gente pensa, né? Por isso que agora a Bíblia fala disso aí. Deixa eu só. Aqui, então, eu vou mostrar agora, olha só, esse estudo mostrou 75 pessoas com depressão e mostrou a distorção de pensamento. O que é distorção de pensamento? É quando o seu pensamento está fora da realidade. Então, olha só, nessas pessoas, elas tinham muita desesperança. Olha o gráfico aí. Muita hipocondria, mania de doença, muitas ideias de fracasso, não consigo, não vai dar certo, eu não sou capaz, desejo de morte. Então, nós temos que, para tratar a depressão, pensar, ajudar a pessoa a pensar naquilo que ela pensa. Você está com depressão? Pense no que você mais pensa e veja se não é a balança não está pendendo para o lado negativo de ingratidão, de depreciação de você mesmo. Deixa eu mudar aqui. Então, porque, olha só, você tem, o que faz o nosso humor alegre, triste ou zangado? Você tem um evento ativador, alguém que você amava agora está chateado com você. Aí você começa a ter uma crença. Ah, está vendo? O que é crença? Crença psicológica não é a crença teológica, religiosa. Crença psicológica é aquela maneira mais comum de você pensar que você aprendeu lá atrás com o seu pai e com a sua mãe. Vamos supor que você foi a menina criada por uma mãe que era frustrada no casamento e que você ouvia a sua mãe dizendo para que casei com esse homem? Ah, homem é tudo igual. Ah, homem não entende as mulheres. Ah, homem só faz a mulher sofrer. Então, você escutou isso tantos anos que você acaba desenvolvendo uma crença psicológica, é verdade, homem é tudo igual, homem não presta, acaba casando com um cara que não presta meio que para provar que a mãe tinha razão. Então, o evento ativador, alguma coisa acontece na sua vida agora, hoje, isso gera uma crença. está vendo? Eu sabia que essa pessoa não ia ligar para mim porque eu não sou de valor mesmo. Olha a crença. E aí vai ter uma consequência emocional. Olha só, essa mulher, essa mulher tinha ideias, ela tinha uma depressão com ideias suicidas graves. olha o que ela vivia pensando. Ela vivia pensando assim, estarei melhor morta, meu bebê ficará melhor sem uma mãe deprimida, meus pais não gostam de mim e será melhor eu não estar por aqui, meu marido não me quer, assim ninguém me quer, nunca serei capaz de lidar com a minha vida. Ela vivia pensando dessa forma, usou medicação psiquiátrica, antidepressivo, melhorou um pouquinho no começo, mas depois, doutor, não está funcionando mais, o que é que eu faço? Troca de remédio, aumenta a dosagem, o que é que eu faço? Então, ela começou a entender que precisava trabalhar com essa forma de pensar, que eu chamo de psicoeducação. Eu até parei de atender em consultório, já dei em 2019, para poder me dedicar à psicoeducação, ou seja, à educação e saúde mental, saúde emocional, pela rádio, TV, artigo, palestras, lives, para ajudar as pessoas. Então, é quando ela começou a entender que ela precisava trabalhar com a maneira dela pensar e de encarar a vida, encarar as perdas, aí ela começou a melhorar. Olha como é que o pensamento dela mudou. Ela começou, então, a pensar assim, eu me recuso a ficar pensando que é melhor morrer, minha vida está nas mãos de Deus. Olha outro pensamento dela, meu bebê não ficaria melhor sem minha presença, eu sou sua mãe e ele precisa de mim. Posso aceitar o jeito que meus pais me amarem, meu marido tem os problemas dele e não é por isso que eu vou me maltratar e finalmente eu posso aprender a lidar com a minha vida. Olha como que mudou a maneira dela pensar. Queridos, a maneira dela pensar mudou não por causa do remédio, mudou por causa do trabalho que ela fez com ela mesma, com a ajuda de Deus, com a ajuda de um profissional, com a ajuda da família. Então, eu vou terminar, o tempo já estourou aqui, tinha mais coisas, mas eu vou respeitar, então eu termino com aquilo que eu comecei, Filipenses 4.8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o quê? Que ocupe o vosso pensamento. Então, esse é um trabalho científico publicado pela revista Nature, que é uma revista top na área da ciência, e que fala como que a psicoterapia muda o cérebro, estou traduzindo aqui o título, como a psicoterapia muda o cérebro, a contribuição da neuroimagem funcional, ou seja, a palavra ajuda a mudar o nosso cérebro. Imagine a palavra de Deus, você comer, por isso que Jeremias fala, eu comi, eu comi a tua palavra, ela foi o gozo e a alegria do meu coração. Então, coma a palavra de Deus cada dia, buscando a verdade, deixa a mente aberta para a verdade, para a verdade espiritual, para a verdade social, para a verdade política, para a verdade familiar, para a verdade psicológica, para a verdade de como Jesus lida com você. Sempre que Jesus lidava com as pessoas, as piores pecadores do planeta, Jesus lidava com essas pessoas pensando como elas podem se tornar, se aceitar a minha graça, a minha ajuda. Então, ele tinha e tem uma visão positiva sobre você. Então, ele quer que você também tenha uma visão positiva sobre você. Isso não quer dizer que você vai negar que é um pecador, quer negar que não tem problema, não é isso. Mas, é muito diferente de você olhar para você e se achar um zero à esquerda e ficar se depreciando, se atacando, se desvalorizando. Tem um texto de Ellen White que não está aqui no Mente, Caráter e Personadagem, esse volume, ela fala assim, temos que evitar dois extremos nessa questão de valor pessoal. Um extremo a ser evitado é você achar, se achar zero, negativo, não vale para nada. E outro extremo, temos que evitar também achar que somos melhores e somos os tais, o bambam, também temos que evitar esse orgulho, as duas coisas. O ser humano tem tanto valor que Jesus morreu por cada um de nós. Então, termino com isso aqui. Se você está sofrendo com depressão, Lamentações 321, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar o quê? Esperança. A depressão começa a ser corrigida quando você começa a nutrir esperança. Ah, mas doutor César, como é que eu vou ter esperança se aquela pessoa que eu amava morreu e não volta mais agora? Bom, a esperança é que Deus vai te dar força para você lidar com essa perda, a força que você não está experimentando agora, mas se você insistir com Ele, Ele vai te dar essa força e você vai aprender a olhar a vida de uma nova maneira e vai poder ser útil na vida. A dor pode ficar, mas Deus coloca você acima dessa dor. Eu gosto muito do Salmo 119,50 que diz o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Bom, queridos, era isso que eu queria compartilhar e eu acho que depois eu posso comentar mais alguma coisa na sessão de perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe a todos.